Estou aqui, Senhor, em Tua presença Preciso de misericórdia e de perdão Estou aqui, vem ouvir o meu lamento Me tirar do sofrimento e da solidão Por não ouvir a Tua voz, eu tenho errado Mas quero recomeçar Eu me ponho novamente em Teus braços Meu, eu não quero mais errar Faz de mim um vaso de valor Aleluia! Deus faz de nós vasos de valor Queridos amados, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família Deus lhe dê um dia muito abençoado Que o Senhor conceda tudo aquilo que deseja o seu coração Bom dia, meu amor Bom dia, meu amor, bom dia, meu pastor Bom dia, família Pão da Vida Família Pão da Vida Deus abençoe grandemente o nosso Bom dia, moderadoras Deus abençoe Bom dia, bom dia Bom dia a todos Família toda, família Pão da Vida As nossas ovelhinhas, as nossas moderadoras Esse Deus maravilhoso é quem tem levantado elas, né? Para compartilhar, para fazer a obra do Senhor Jesus E nós já agradecemos a você que já está conosco nessa manhã Mas quer dizer uma coisa Creia tão somente que o nosso Deus Ele é fiel e que Deus abençoe grandemente Esse dia em nome de Jesus Amém, queridos amados Hoje nós vamos falar sobre honrar Essa palavra é uma palavra muito forte para a vida do crente Verdade A Bíblia chega a dizer que quem merece honra deve ser honrado E a palavra de Deus fala muito sobre isso Porque dar honra a alguém Significa estimar, valorizar, respeitar essa pessoa E nas nossas vidas devemos aprender a dar honra a quem merece honra Porque é bíblico E em primeiro lugar devemos dar honra a Deus Porque Ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória Aleluia A Bíblia diz que devemos honrar outras pessoas E é um dos mandamentos de Deus Que indica que devemos honrar os nossos pais Primeiro mandamento com promessa Para que tudo nos corra bem E além disso a Bíblia fala também que devemos honrar os nossos líderes Que foram escolhidos por Deus Para nos ajudar na nossa caminhada com Deus Vamos ouvir o que é que diz a palavra de Deus aqui Vamos começar com Apocalipse capítulo 5 versículo 13 Glória a Jesus Cristo A honra e a glória para todos sempre Para o Senhor Jesus Cristo Veja aqui Provérbios capítulo 21 versículo 21 Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, a justiça e honra Aleluia Quem é leal, quem honra, quem merece honra Encontra isso aí Vida, justiça e honra Romanos capítulo 12 versículo 10 Dedique-se uns aos outros com amor fraternal Prefira dar honra aos outros mais do que a vocês Aleluia Deus manda você honrar os outros mais do que a você Porque quando você honra as outras pessoas Quem vai lhe honrar é Deus Aleluia Porque você está obedecendo um princípio de honra Veja aqui o salmista no Salmo 75 versículos 6 e 7 Não é do Oriente nem do Ocidente nem do deserto que vem a exaltação É Deus quem julga, humilha um a outro exalta Está vendo? O julgamento de Deus é abater um e exaltar outro De acordo com aquele que é, que pratica o princípio de honra será exaltado por Deus Veja aqui o que está em Hebreus capítulo 13 versículo 18 Orem por nós Estamos certos que temos consciência limpa E desejamos viver de maneira honrosa em tudo E um dos princípios de honra é viver de maneira honrosa Entenda por viver de maneira honrosa Ser honesto, ser digno, respeitador Respeitar todas as pessoas Independente da sua classe social Da sua situação financeira Respeitar a todos Como ser humano, como filho de Deus Honrar as autoridades Civis, militares, eclesiásticas Isso é princípio de honra Quando a gente fala princípio de honra Imagina logo que é honrar somente aqueles que são Digamos assim, autoridades Não, honrar você honra todas as pessoas Honrar uma pessoa por mais humilde que ela seja É um princípio de honra E essa honra começa quando você reconhece Que aquela pessoa é uma criatura de Deus Um filho, uma filha de Deus 1 Samuel capítulo 2 versículo 30 Portanto, o Senhor, o Deus de Israel Declara Prometi a sua família e a linhagem de seu pai Que ministrariam diante de mim para sempre Mas agora o Senhor declara Longe de mim tal coisa Honrarei aqueles que me honraram Mas aquele que me desprezam Serão tratados com desprezo Você veja que Deus está dizendo Que tratará com desprezo Aqueles que não honram a Deus Aquela história Deus é bonzinho Deus é compreensivo Deus é aquilo Deus é Eu posso fazer tudo Não Honrar a Deus é ser obediente a Ele e a sua palavra 1 Timóteo capítulo 5 versículos 17 e 18 Os presbíteros que lideram bem a igreja São dignos de dupla honra Especialmente aquele cujo trabalho É a pregação e o ensino Pois a escritura diz Não amordasse o boi Enquanto está debulhando o cereal E o trabalhador merece o seu salário Aqui Paulo estava falando essa palavra Porque muitas pessoas criticavam a igreja Por pagar obreiros Por remunerar obreiros Então quando Paulo disse Que não amarre a boca do boi Enquanto ele está debulhando É porque naquela época Ainda hoje existe isso O boi era amarrado Numa madeira Um pau grande E esse pau tinha uma pedra aqui Uma pedra redonda Que passava dentro de uma unha O boi ficava andando ali E eles iam jogando ali o cereal O milho E aquela pedra ia rodando Puxada pelo boi Pisando em cima da espiga Ou do cereal E tirando as sementes Fazendo a farinha E aquilo caía no chão E o boi abaixava para comer O que caía no chão E as pessoas botavam Uma sacola na boca do boi Para o boi não comer Então Paulo disse O boi está trabalhando E ele tem direito a comer Então ele estava dizendo Que o obreiro É digno do seu salário Porque quando você diz Mas a igreja paga fulano Que muita gente acha Que um obreiro da igreja Porque se dedica a obra Vive para a obra Somente lê Estuda a Bíblia E prega Ou faz qualquer outra Atividade na igreja Não deveria ter salário Mas a palavra de Deus Está dizendo Ele merece o salário dele Por quê? Porque ele está trabalhando Então Paulo citou O exemplo do boi Não amordasse a boca do boi Enquanto ele está debulhando O cereal Que era exatamente Para não tirar Daquele que está trabalhando O ganha-pão O comer O se alimentar E você Ou qualquer outra pessoa Que assim fala Com relação aos que trabalham Na obra do Senhor Estão exatamente Tirando a honra Que ele merece Qual é a honra? O salário É uma forma de honrar E isso acontece também Por exemplo Vamos supor Um funcionário Que trabalha numa lanchonete Ele está preparando Sanduíches Para os clientes Num restaurante O dono não deixa ele comer O dono não está honrando ele E diante de Deus Ele tem um pecado mortal Que é o pecado da desonra Ele tem direito Ele está preparando Ele está trabalhando Ele tem direito De se alimentar Como alguém Que trabalha de doméstico Na sua casa Uma secretária do lar Uma empregada doméstica Ela tem direito De se alimentar Ela está trabalhando No seu trabalho Então essa palavra aqui Que está aqui Na hora e às vezes O mandamento com promessa O mandamento de Deus Para os filhos de Deus Hebreus capítulo 5 Versículo 17 Ao Rei eterno É pior do que o pecado da feitiçaria. Então, obedeça, honre, para que Deus te honre e abençoe a sua vida e você tenha uma vida de paz abençoada por Deus. Vamos orar agora e nesta oração nós vamos pedir a Deus que nos ensine, que nos ensine através da sua palavra, a honrar para sermos honrados. Pai Santo, Deus amado, Deus querido, Paizinho, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor nos ensine através do seu Santo Espírito todos os princípios da honra a Deus. Nós temos tanto a aprender, Pai. Somos imperfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito e nós agradecemos por isso, Deus. abençoa, Pai, os teus filhos e filhas. abençoa, Pai, os teus obreiros em toda a terra, aqueles que fazem a tua obra atendendo ao teu chamado, Deus. Deus, que nunca falte a sabedoria para compreender qual é o valor de cada um e o chamado de cada um, Pai. abençoa, Deus, poderosamente a tua igreja na terra, Pai. abençoa, Deus, os pastores, os obreiros da pão da vida, todos os irmãos, nossas moderadoras e moderadores, pessoas que estão conosco nesta obra, Deus, fazendo a tua vontade e direcionados pelo teu Santo Espírito. Pai, eu quero honrar os dizimistas e os ofertantes com a minha oração, pedindo, Deus, a tua recompensa sobre a vida deles e delas. Oh, Deus, abençoa-os poderosamente. Enche-os da tua santa e maravilhosa presença. Recompensa com o milagre da multiplicação, com saúde, com paz e com prosperidade. Abençoa, Deus, honre, Deus, os que fazem votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja, a pão da vida, dando aos teus filhos e filhas, Pai, a recompensa para que eles alcancem aquilo que desejam, Deus. Abençoe todos que oram, todos que honram a igreja, a pão da vida, reconhecendo, Deus, que ela é uma igreja que nasceu em teu coração. Abençoa cada um dos nossos irmãos e irmãs. Enche-os da tua santa e maravilhosa presença. Sim, meu Deus. É o nosso pedido, Paisinho. Amém. No nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Amém, Paisinho, amém. Glória a Deus. Amém, Pai do Senhor. Muito bem, amados, queridos. Daqui a pouco tem o pastor Gabriel Batley. Logo em seguida estarei, com a permissão de Deus, eu e a pastora Anjo Humberto, no culto do lar. Nosso coraçãozinho. Nosso coraçãozinho, cheio de amor, de alegria na alma, no coração. Quero avisar os irmãos que nós tivemos. Eu mostrei no culto do lar de ontem, né? Nós tivemos uma reunião muito abençoada, não foi, amor? Foi, sim. Uma reunião com a equipe que inicialmente vai estar à frente da casa do pai, né? Esta equipe abençoada, daqui a fotografia da reunião. O pastor Gabriel estava conosco lá. Está aí todos os irmãos que estavam na reunião conosco. Pastor Gilberto, pastora Sulita. E todos, daqui uns dias ele está de volta dando um curso para ajudar todos em nome de Jesus. Quero pedir a você que se inscreva aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, mande essa mensagem. Dê o seu joinha. Coloque nos seus grupos, mande para os seus contatos, para pelo menos dez pessoas, para ajudar o canal a crescer e você nos ajudar a fazer a obra de Deus. Amém? Fica na paz. Beijo no coração. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.